Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês rapidinho. Se você é maior de 18 anos e procura um site de apostas esportivas, manos, com o código promocional SOFT, eu recomendo um XBET, link na descrição. Yeah! Fala, galera, mas aí com o SOFT na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018 aqui no canal, mano. A logo do Car Mechanic, gente, tá 2020, porque a gente tá fazendo os vídeos em 2020, tá? No título eu coloquei ele 2018, então vocês estão ligados que é o 2018. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, mano, muito importante, beleza? Quando a gente chegar a 700k, 700 mil seguidores aqui no YouTube, mano, eu vou fazer uma semana inteira de Car Mechanic pra vocês. Então apoia a série deixando o teu like, compartilhando pra um amigo, é muito importante, deixa o like mesmo pesado, viu? Mano, se você já viu aqui, ó, nós estamos aqui com... que é isso, mano? Isso é um tanque de guerra, tá ligado? Eu já fiz um tanque de guerra desse e se você quer ver a construção dele, vou tá botando aqui o link pra vocês no vídeo aqui no card lá em cima, tá? Aí você procura ele lá na playlist e assiste, porque ele ficou muito top. Se eu não me engano, eu botei um V12 nele. Se vocês querem que eu faça um outro tanque de guerra desse, deixem nos comentários. Mas não é esse que a gente vai fazer. Hoje eu tô no estilo Choraboy, tá ligado? No estilo top da galáxia, aquele estilo Eyes on Stone. E olha o que a gente achou aqui, meus amigos. Um Golf R, mano, um Golf R, tá ligado? A versão mais cabulosa dele. Esse Golf aqui é o mesmo Golf que o Guetta comprou, né, mano? O Guetta tem um Golf, só que não é R, não. Eu acho que é TSI. Eu acho que é um... é um Golf desse aqui, mano. E a gente vai homenagear nosso amigo aí, fazendo ele muito esquisito. Eu acho que o Guetta não gosta de carro Choraboy, não. Mas eu vou deixar esse aqui Choraboy, cabulosão. E vamos homenagear nosso amigo aí, Guetta, oi, drive-se. Se você não conhece o Guetta, mano, dá uma olhada lá depois no canal dele. Muito bom. Fala que veio pelo Soft. Fala com ele que eu tô fazendo um carro aqui, que ele vai gostar, beleza? Mano, vambora então. Ó, se liga só. O carro tá precisando de um dono, tá ligado? Eu acho que esse carro foi capotado, mano. Alguma coisa do tipo. Olha só pra você ver. Porque a traseira dele tá muito destruída, rapaziada. Tá muito destruída. Ele capotou, velho. Deixa aí nos comentários aí a causa desse Golf R tá aqui abandonado. Fala aí. Coloca assim, descrição do acidente. Tipo assim, ah, o cara capotou bêbado. Entendeu? O cara tava bêbado, pisou no freio, se assustou e capotou. Deixa aí. O melhor comentário vai aparecer pra mim lá no Instagram, tá beleza? Arroba Microsoft, me segue lá. Vamos comprar o bichão. Porque esse aqui eu vou deixar Choraboy, irmão. Esse aqui... Esse aqui vai ficar escroto. Bora lá na oficina ver de colé. Partiu! Chegamos aqui. Nós se deparamos com a nossa aventador linda e maravilhosa. Que tá faltando uns pedaços. Tá faltando motor. Porque, como vocês sabem, eu tirei o motor dela pra mexer na empilhadeira V12. Se vocês não viram a empilhadeira V12, vai lá conferir. Mano, ele tá muito arranhado. Ele foi judiado esse carro aqui, mano. Eu juro pra você que eu não sei qual é o acidente dele. O melhor comentário aí eu vou dar coraçãozinho. Vai aparecer lá no Instagram, beleza? Vamos lá, mano. Começar a destruir esse carro. Tô pensando em colocar um Azaro 22 aqui. Eu acho que cabe, não cabe? Um Azaro 22 engolindo as rodas. Bonitão, tá ligado? Vou trocar esse motor dele. Ele tá com o quê? Tá com 4 cilindros, né? Se eu não me engano, é turbo. Vamos dar uma averiguada na criança? Não. É um 4 cilindros 4x4, mano. 4 cilindros 4x4. Não tem swap de motor. Mas se vocês quiserem que eu faça um swap dele, eu vou fazer um swap dele, mano. Não sei que motor que eu vou colocar aqui. Tipo, sei lá, um motor RB26 do Skyline R34. Eu acho que vai ficar bom, hein? Tração 4x4 também. Eu acho que fica bom. Seis canecão aqui. Ou, sei lá, um V10. Mano, tem um tempão que eu não monto um V10, viu, mano? Tem um tempão. Eu acho que eu nunca montei um V10 aqui, mano. Eu acho que não. Não sei, nem tô lembrado. Saiu um V10 novo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o motor. Pera aí. Criar o motor aqui, ó. Temos aqui, ó. E o 6 caneco RB26, né? Que também pode ser um 2JZ, só que ele não é biturbo. Tem esse aqui pra gente colocar. Tem aqui, ó. O 4 cilindros turbo. Temos V8. Esses V8 aqui, tudo a gente já fez. Ó. Temos um W12, V8. Temos I6. Esses aqui é os Rotary. V8 carburado. Mano, ó. Esses aqui já é o mais bagunçado, ó. V12. V12 biturbo. Aqui, ó. V8 de corrida. Do Ford GT. Esse motor aqui é o do Ford GT, se eu não me engano. É o Whindersson. É o Whindersson. É o... É o motor do YouTube, tá ligado? Motor do YouTube. V8 coiote, mano. Temos aqui V10, ó. Esse V10 eu ainda não fiz. É um V10 da Mercedes, tá ligado? B6 turbo também não fiz. V10 aqui, ó. Temos vários V10 aqui, ó. Esses dois V10 aqui eu também não fiz. Temos esse V8 turbo que eu já fiz. Ó. Temos um outro 6 caneca aqui que anda mais, hein? Esse 6 caneca aqui tá bonito, ó. Temos vários motores novos, tá ligado? 6 caneca aqui, ó. Ó. V8 da Mercedes. Um outro V8 da Mercedes. Mano, temos vários motores novos que se vocês quiserem a gente vão fazer, beleza? Vamos começar a desmontar essa joia aqui. Espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal, escuta a musiquinha e vambora pro rolê. Vambora, vambora. 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 Eu tava dando uma averiguada aqui, mano. E por ele ser 4x4, vocês viram que ele tem cardan e tudo. E, mano, a suspensão traseira dele é bem complexa, né, mano? Eu achei ela um pouco mais complexa. Eu achei ela complicada, mano. Eu achei ela complicada. Creio eu que depois pra montar novo vai dar muito trampo. Vamos tirar esse motor aqui, mano. Que eu acho que esse motor não condiz com o que o Golf R é, tá ligado? Eu tenho... Mano, o motor não tem turbo, entendeu? O motor muito singelo. Eu acho que a gente não quer um Golf que não vai andar. É lógico que eu quero um Golf principalmente rebaixado. Eu quero rebaixar ele, botar uns rodão. Tem gente que não gosta, mano, da classe Arizona Stone, tá ligado? Vocês tá ligado o que é Arizona Stone, né, mano? É isso mesmo. Tem gente que não gosta de carro Arizona Stone. Mas, tipo assim, eu gosto pra caramba, tá ligado? E eu vou fazer um carro Arizona Stone aqui, entendeu? Vou fazer, vou lançar uns rodão bicolor, aro 22. Tô zoando, mano. Bicolor também já é sacanagem. Eu acho que aí fica muito baianado. Não é tirando os baianos, não. Vocês sabem disso. Mas é porque é o jeito que o povo fala, né? É o carro tuning, entendeu? Vamos ver depois o que nós temos pra ele de para-choque e tudo. Vamos mexer na lataria dele aqui e já arrancar tudo que puder arrancar aqui, mano. Que carro injudiado. Que cor que é ele, mano? Eu acho que ele é branco, hein? Tenho quase certeza. Para-choque. Vamos tirar o para-choque aqui. Os cândios de descarga ficou. Tá? Tudo. Aqui, vamos tirar os vidros aqui. Ô, o vidrinho vacaiado, ó. Onde tem vidro, os vidros é tudo trincado, velho. Tá maluco? Vamos pegar aqui, ó. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse carro aqui, mano, ele vai ficar esquisito. É branco, velho. Ele é branco com o teto preto. Eu acho que ele é brancão. Eu acho que ele fica muito bonito, velho. Deixa aí nos... Ó, eu passei por cima da máquina de esconda. Deixa aí nos comentários que cor a gente vai colocar ele. Qual carro... Qual carro? Qual motor, beleza? Qual cor? Qual motor que a gente vai colocar nele, beleza? Comentário que tiver mais like vai ser o que vai sair. Show de bola? Vamos, então, recuperar essas peças aqui, mano. Temos muita coisa pra recuperar. Meu pai, Celeste. Eu queria muito... Eu gosto... Vocês sabem que eu faço um vídeo em 102 vídeos. Eu faço um carro em 102 vídeos que eu gosto de saber os comentários de vocês. Entendeu? Mas, mano, qualquer coisa eu tô tão empolgado pra ver esse carro rápido que é capaz de eu terminar essa gravação e fazer outra. Já de uma vez pra terminar ele pra gente ver como que fica. Show de bola? Lembrando a vocês que quando a gente chegar a 700 carros, eu vou fazer uma semana e o carro já sendo pronto no mesmo vídeo, beleza? Vocês sabem que eu gosto de fazer dois vídeos justamente pra vocês ficarem cientes, né? Do que vai acontecer com ele. Beleza, mano. O que eu tive que recuperar eu já recuperei. Vamos arrancar esse bloco daqui, mano. Vamos arrancar o bloco do motor também aqui, ó. Vamos arrancar o bloco do motor daqui. Que eu falei, eu tava olhando pra máquina de solda e tava falando que pra tirar ela, não. É pra tirar o motor. Aí. Beleza, carcaça zero quilômetro. Lá dentro tá meio sujo. Nós vamos dar uma limpada também pra deixar no style, né, mano? É, moleque. Tem que deixar o negócio como? O negócio tem que ficar bacana. Mano, Microsoft Customs. Eu vou colocar meu banner aqui amanhã, ó. Hoje mesmo eu acho que eu vou colocar meu banner aqui, ó. Microsoft Customs. Ah, o cara do pedaço. Vamos lá. Show de bola. Já deu uma limpada? Não. Eu só trouxe pra cá. Cadê a produto de limpeza? Vamos limpar. Isso. Deixa eu ver como é que ficou. Ah, mano. Ficou zero quilômetro, rapaz. Ah, o volante que tá meio judiado. O volante tá meio judiado. Vamos ver se a gente consegue tirar o volante. Ah, não consegue tirar o volante, não. O volante faz parte. Por que? Eu não sei. Ah, tirei. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ele. Ah, moleque. Ah, me respeita, rapaz. Aqui, ó. Vamos colocar o volantinho de volta. Volantinho lindo. Zero agora. Deixa eu ver como é que ficou. Ah, moleque. O interior ficou bonito, hein. Mano, eu não sei o que eu vou colocar aqui se eu vou lançar uns bancos de concha. Uns negócios recaros, tá ligado? Vamos já futricar nesse trem aqui, que eu quero ver que banco que vai combinar nesse carro. Tem que ser uns bancão chavoso, tá ligado? Ó. Eu acho que esse aqui da pocha, ó, fica bonitão nele, ó. Esses aqui eu acho que vai ficar muito cheguei. Eu acho que é uns bancos assim que ele precisa, ó. Vamos pegar esses bancos aqui pra ver como é que vai ficar. Dependendo como que ele ficar. Espera aí. Deixa eu ver como é que vai ficar os bancos. Nossa senhora. Ficou style demais, mano. É esse o banco mesmo. Eu acho que ele ficou um pouco mais baixo do que o normal. Vamos ver aqui como é que ficou. Deixa eu ver. Ah, não. Ficou bom, senhor? Ficou bom? Aí, o que vocês acharam? Deixa nos comentários. Mas eu acho que esse banco aqui foi o banco certinho pra ele, filho. Banco de luxo, tá ligado? Vamos montar a suspensão desse bicho aqui, mano? Vamos já deixar pelo menos a suspensão de um jeito. Ó, tem até uns negocinhos lá, você viu? E eu tô querendo trocar a cor desse oficina minha também, mano. Vamos lá. Vou começar a montagem aqui, mano. Fica com a musiquinha aí. Tamo junto. Vambora, vambora, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vanera, vambora. Head distance. Run up a check and it's pending. She talking my nose. What's in that shit? Fuck with the fam, you a dead man. Jesus, please. So my pendant. And we still independent. ISO, yeah, we trending. Watch what you say. Don't offend them. They keep in the rural, they commend them. People like it. You like pregnant. But I ain't trying to be dependent. I need money never ending. I'm talking a hundred percentage. I need the honey. You rent it. Tchau, tchau 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 Acabei aqui, mas vou falar uma coisa pra você O jogo tá travando muito Eu não sei o porquê Se é porque a suspensão Aí, agora parou de travar É só quando eu tô na suspensão dele, mano Mas travou muito Se vocês forem aí Eu fiz em time-lapse rapidão Mas, mano Véi, se você parar pra analisar Eu garrei num monte de lugar Eu não sei o porquê, véi Deixa eu ver se... Aqui, ó Aí eu mexer na suspensão dele Ela trava, mano Que paia, véi Deixa eu ver se pelo menos o tanque de combustível Eu consigo colocar ali, mano O carro é complexo na suspensão Eu acho que é a suspensão mais cabulosa Que a gente já fez até hoje, véi Que isso, mano É muita coisinha que tem Até que aqui na frente é de boa, tá vendo? Mas lá atrás, mano Olha o tanto de peça que tem E eu acho que eu fiquei faltando Tá faltando alguma aqui Ó, travou de novo Ó Eu tô travando muito mesmo Muito Aí, travou de novo É só eu entrar na suspensão, véi Ó Que isso Continuar desse jeito aqui Vai ficar complicado A gente terminar esse carro, mano E não é o PC O PC tá rodando liso do liso Ó Falei que tá faltando Olha lá, travou de novo, véi Pai amado Essa suspensão aqui tá bugada, hein Deixa eu ver se eu consigo Manusear aqui Tá faltando uma suspensão Do lado de cá, mano Agora, como é que eu vou conseguir fazer Eu não sei Porque aqui, ó Tá tudo parado, véi Ó Que isso Suspensão bugada, mano O cara que fez esse mod aqui Deve que tava com algum probleminha Olha É, mano Tá faltando Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo pelo menos terminar Se a gente conseguir pelo menos terminar Aí tá A gente já não mexe mais, ó Olha a demora Olha a demora Eu tirei do timelapse Pra vocês verem como que tá, véi Mas a gente vai concluir A gente nunca perdeu um desafio aqui Ó, meu filho Olha, ó Agora pro rodou normal Eu acho que é porque Esse mod tá com algum problema Tomara que a gente consegue Deixar ele funcionando Será que a gente vai conseguir Deixar esse Esse Golf andando, mano Não sei, hein Juro pra vocês Deixa eu poupar um coxinho aqui, véi Cadê? 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 Cadê o coxinho? Cadê o coxinho? Demorou, você viu? De novo É só eu tá aqui, véi, ó Aí Pelo menos o coxinho foi instalado Show Mano Beleza Suspensão concluída Próximo episódio Vamos montar o motor Deixa nos comentários aí O motor, ó lá Eu saio dela Eu saio da suspensão Funciona normal Eu entro nessa suspensão aqui E buga Deixa eu ver se Se essa daqui também tá bugando Ah, essa daqui tá tranquila demais, né? Essa daqui da aventador Ela é muito Ela é muito aspampa Agora A suspensão desse Golf É que é complexa Mano É nóis Se você gostou do Golf Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E me seguir no Instagram, bestado Senão eu vou puxar o pé de noite, hein? Tô zoando Mano, é nóis Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou